Aracy de Almeida foi uma das maiores cantoras de samba que eu conheci, né? Eu sonhava em ter um samba gravado pelo Aracy. Não deu. Mas tive a felicidade de ter um samba que falava em meu nome, feito pelo Caetano, né? E cantado pelo Aracy. Estamos aqui no tablado Feito de ouro e prata De filó, de nylon Eles querem salvar as glórias nacionais As glórias nacionais Coitado Ninguém me salva, ninguém me engana Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana Eu sou terrível, eu sou o samba A voz do morto, os pés do torto, o cais do porto A vez do louco, a paz do mundo Na glória Eu canto com o mundo que roda Eu e o Paulinho da viola Viva o Paulinho da viola Eu canto com o mundo que roda Mesmo do lado de fora Mesmo que eu não cante agora Ninguém me atende, ninguém me atende Ninguém me atende, ninguém me chama O dia do morto, o cais do torto O dia do morto, o cais do torto E o cais do torto